Olá, nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius T-350. Uai, o que que é isso? Você é um modelo muito pior do que o Arnold Schwarzenegger, o que que é isso? Melhor que ele não dá pra ser. Com tantas almas assim eu discordo, viu, Alanius? Mas é isso aí, meus amigos, estamos aqui pra poder falar novamente sobre o Combat Pack, mais especificamente sobre o nosso querido Arnold, frega véia aí, como a gente chamava ele quando eu era mais novo. E vamos falar aqui do seu personagem no Mortal Kombat 11, né, Alanius, o Terminator T-800 aí, que foi anunciado nesse trailer delicioso. E a gente vai aqui, cara, levantar o que que a gente acha que eles vão trazer pro personagem de movie set, cara. Golpes que ele pode ter, alguma coisa do tipo, baseado até mesmo nos filmes do Exterminador do Futuro que a gente vê ele participando aí. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jatinho vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, saque aí a sua escopeta, coloque as suas balas e não atire em mim, mas comece falando aí o que que você acha que eles vão trazer aí de golpes, de movie set para o nosso querido Terminator Arnold aí. Dá pra especular algumas coisas baseadas no que a gente já viu da Netherrealm, quando eles trabalharam com personagens que não tem muita mobilidade, não tem movie set específico já preparado, né. A gente viu ali o Jason, a gente viu ali o Leatherface, e a gente percebeu que esses caras, nos filmes ali, eles não são nenhum lutador, nem nada, que tem alguns golpes que você pode pegar a referência. E aí eles pegaram alguns momentos do filme ali, algumas características do personagem, pra poder elaborar alguma coisa, né. O que dá pra saber do Exterminador é que, primeiro, ele não tem grande mobilidade, né, e aí, no caso, a mobilidade dele é mais por conta da falta de expressão. Ele, como robô e tal, naturalmente, ele é um pouco travado, mas ele tenta passar essa frieza. Então, o que a gente pode esperar, de início, é um personagem que tenha golpes, que todos os golpes dele vão ser brutos e eficientes, visualmente falando. Exatamente, cara. Uma das coisas que eu tava até pensando aqui, com relação a esse movie set do Arnold Schwarzenegger, que a gente vê muito nos filmes do Terminator, que, como o Alanius disse, ele é um personagem mais travadão, mas eu acredito que seja mais por conta do próprio Arnold Schwarzenegger, por ele ser um brucutu fortão e tudo mais, e ele não ser tão ágil, porque a gente vê que o T-1000, ele é um Exterminador que é rápido pra caramba, entendeu? Ele corre e tudo mais ali no filme. Tem outras edições dos filmes também aí, que a gente vê Exterminadores que tem aquele endoesqueleto também, que são um pouco mais ágeis, então é mais pela musculatura do Arnold mesmo ali. Mas a gente vê muito, Alanius, ele usando agarrões, vamos dizer assim, né, usando termos do jogo, quando ele enfrenta o T-1000 no Exterminador do Futuro 2, naquele primeiro embate lá na galeria que ele protege o John Connor, ele pega o cara e fica jogando ele de um lado pro outro na parede, entendeu? Vai quebrando a parede, pra um lado e pro outro e tudo mais, e ele fica tancando os tiros lá que ele leva também. E isso foi uma coisa interessante, aproveitar que eu até mencionei a parte do tanque, né? A gente tava assistindo até a live do Killer Shinnok ontem, eu e o Alanius, inclusive se inscreva lá no canal do Killer Shinnok, eu vou deixar o canal dele aqui nos comentários pra vocês, e ele citou um tweet que eu não tinha visto ainda, né, que é do Tyler Lansdown, que é um dos caras envolvidos aí no Mortal Kombat e tudo mais, que apresentam os combat casts, onde perguntaram pra ele qual seria o estilo do Terminator no jogo, entendeu? Se ele seria um cara tanque mesmo, ou se ele seria um cara mais voltado pro dano. E o Tyler Lansdown, ele foi curto e grosso e respondeu lá assim, damage, ou seja, ele vai ser um cara que vai aplicar muito dano aí nos seus oponentes. Pensando nesse lado aí, a gente pode colocar algumas características de grappler, por conta até mesmo dessas coisas que a gente vê no filme, em todos os Exterminadores é assim, no Terminator 3, no Terminator 2 e tal, a gente vê que ele, além dos socos que ele dá na galera, né, ele tem muito essa questão de agarrar, levantar o cara, suspender e jogar no chão, alguma coisa do tipo. Então, o que eu imagino, Alanis, que eles podem colocar? Essas características de grappler dele, alguma coisa assim, command grab, por exemplo, que possam ser defendidos que nem o Geras, né, o Geras, ele tem um command grab que a gente pode defender. Ele pega o oponente lá e você amplifica esse agarrão, ele joga o cara no chão e dá um pop-up pra poder continuar um combo, alguma coisa desse gênero, entendeu? E a gente também tem a escopeta, né, Alanis? Na questão do Geras, a gente tem ali os grabs dele, né, ele funciona como um command grab ali quando acerta, mas ele acaba sendo um hit grab. Sim, é verdade. Que dá pra defender. Mas quem tem o command grab, por exemplo, é o Nightwolf, que dá pra inclusive você colocar no meio do combo ali a coisa mais terrível do mundo. E não dá pra defender, é foda. E não dá pra defender, é foda. Eu imagino que eles coloquem command grabs e hit grabs no Terminator ali, e você comentou a questão da escopeta, aquele lance do Aaron Black, né, de dar uma coronhada e jogar o cara pra cima. Eu acho que isso pode ter também não igual do Aaron Black. Eu espero que ele tenha muitos golpes, onde ele agarra o cara, joga no chão, pro cara dar aquela quicada, e aí você poder bater mais um pouco e, sabe, um personagem que tenha agarrões, mas que seja combo heavy, né? Tipo, você possa fazer combos de bastante dano usando agarrões e tudo mais, sabe? Exatamente, cara. Com relação à escopeta mesmo, eu imagino eles colocando alguma coisa do tipo, óbvio que a escopeta vai ser usada como lançador de projéteis, né, que ele vai atirar no oponente, claro. Ele deve ter um pouco dessa característica zoning aí. E ele também pode usar a escopeta, já que vai fazer parte do design dele. Tipo, ele vira ela do lado contrário e dá uma porrada no cara com a escopeta, como se fosse um taco de baseball, entendeu? Isso pode ser um dos golpes especiais dele aí também, que quando amplificado, por exemplo, ah, ele dá um tiro na perna do cara, vira a escopeta quando se amplifica e dá uma porrada no cara pra cima, de forma que ele possa continuar o combo depois. Eu tô imaginando aqui, entendeu? Então, eles podem fazer muita coisa com essa escopeta dele também. Um outro personagem que eu penso aqui, né, a gente comentou do Jason lá no início, que ele pode ter uma característica um pouco parecida ali do Jason no Mortal Kombat X, entendeu? Obviamente não vai ser igual, mas a Netherrealm pode se inspirar no Jason pra poder construir o Terminator. Mas, como a gente tá falando dessas características de Grappler, que ele pode ter, né, por conta até mesmo dos filmes, que eles pegam muitas referências, a gente pensa aí também no Jax, cara, que tem muitos agarrões ali, que quando amplificados, inclusive tem um desses agarrões do Jax, quando ele amplifica duas vezes, dá Crushing Blow. É uma coisa interessante pra se prestar atenção, que eles podem também utilizar no Terminator aí. Eu acho que um personagem que ele pode rivalizar no gameplay deve ser o Kotal Kahn. Shao Kahn também, né, são personagens grandes, fortes aí, que tem agarrão em meio de combo e tal. A gente viu aí no Shao Kahn, um personagem que você pode usar agarrões aí no meio de combo, né, pra finalizar combo, mas a gente não viu muito personagem que tem os agarrões pra você estender combo, né. Eu gostaria que o Terminator fosse nesse estilo, principalmente porque a gente vê nos filmes, né, na hora que ele pega, começa a jogar os outros Exterminadores de um lado pro outro e tal, a gente percebe uma certa brutalidade ali, característica nos movimentos, porque ele é uma máquina, né, então ele não tem sentimento, então, consequentemente, ele não vai dar porrada fofa nos caras, entendeu? Com certeza não! Essa é a ideia que eu quero que eles tragam pra esse jogo, né, um personagem que não dê porrada fofa, que jogue o cara pra cima e pra baixo, como se fosse um saco de batata ali. No filme, inclusive, né, Alanios, ele estende esses grabs dele ao jogar os Exterminadores de um lado pro outro, né, só você lembrar do T-1000 no Exterminador 2 ali na galeria, ele pega o cara, taca ele numa parede, puxa, taca ele na outra parede, é que tá fazendo um combo ali, mano. É, praticamente. Agora, pensando em questão de referências aí, cara, o Alanios falou um negócio comigo ontem, quando a gente tava discutindo sobre esse tempo pra poder gravar, que eu achei espetacular, sobre o fatality dele, entendeu? Que pode puxar uma referência aí. Fala aí, Alanios, descreve aí pra galera o que você pensou, cara. O que eu imaginei que ficaria legal seria uma coisa mais ou menos assim, que ele arrebenta o cara na porrada, e aí, no final, ele vira a escopeta na cabeça e diz hasta la vista, baby, e BOOM! Nossa senhora, mano! Pensado assim. Cara, eles têm que fazer um negócio assim, eu arrepiei só de você descrevendo esse negócio aqui, cara. Porque, nossa, se eles fizerem nesse estilo mesmo, dele apontando a escopeta e falando hasta la vista, baby, aí ele dá o tiro, aí depois vem o fatality, que normalmente vem, cara, vai ser uma das melhores referências do jogo, cara, pra mim, assim. Porque a gente já pôde notar, cara, no Mortal Kombat 11, obviamente, que eles trouxeram diversas referências, não só dos jogos antigos do Mortal Kombat aí, mas também diversos filmes, séries e tudo mais. Então, podem esperar que eles vão fazer a mesma coisa com o Arnold Schwarzenegger aí, com o Terminator, e eles vão pegar frases e falas icônicas deles no filme, cara. O hasta la vista, baby, é só uma delas, entendeu? Tem o I'll Be Back também, olha aí, que eles podem utilizar. Isso daí é legal pra pose de vitória, né? Pra pose de vitória, exatamente. Ele vence o cara lá, não dá fatado nem nada, ele olha pro cara assim, I'll Be Back. Aí ele vira de costas, mano. Nossa! Ou então, ele sai andando, aí ele dá aquela olhadinha, com aquele olhar 43, de Schwarzenegger, assim, aquele olhinho encerrado, e manda um I'll Be Back, tá ligado? Cara, espetacular, mano. Tô muito ansioso pra poder ver o que eles vão fazer. Obviamente, a Netherrealm vai surpreender a gente, porque eles vão criar coisas pro Terminator também, pra poder deixar ele ainda mais versátil. Isso aqui que a gente tá falando é o que a gente imagina mesmo, com o que a gente conhece do personagem, entendeu? Os filmes e tudo mais. Bom, meus amigos, mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, da gente imaginando aqui, como pode ser o moveset aí do Terminator no Mortal Kombat 11. Comentem aqui embaixo agora, a gente passa a palavra pra vocês, pra poder dizer aqui, como vocês acham, cara, com base no que vocês conhecem aí, do personagem, que vai ser o moveset dele. O que vocês acham que a Netherrealm vai colocar de fato pra ele aí? O que eles podem criar? Estimulem a criatividade aí, coloquem aqui nos comentários, que a gente vai adorar ver isso aí. E não se esqueçam novamente, deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, e ativar o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, você deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... Fumos!